Era uma guerra. Todo dia era dito à população brasileira que aquilo era uma guerra. Me acusaram do que eu fiz, me acusaram de assaltar banco pra conseguir recursos pra derrubar a ditadura. Atenção, Brasil! As tropas do segundo exército já sitiaram o estado da Guanabara. Falei, pô, eu tenho que sumir. A partir de agora eu sou apenas o Clemente. Ele é uma pessoa que tinha uma noção muito clara de como organizar uma ação. Eu vim aqui nessa esquina, já com a metralhadora na mão. Dei uma rajada curta nos pneus do carro que tava na frente. E os quatro companheiros se aproximam e rendem os quatro guardas, o gerente e o motorista da Kombi. Nós somos um povo que luta e não um povo que apanha. Apanhamos porque lutamos. A média dos companheiros quando eles voltavam para o treinamento de Cuba era de nove a dez, onze meses de sobrevivência. Quando a gente chega aqui, eu falei assim pro Yuri, dá um balão e vamos em cima dos caras. Os caras pegaram a Kombi, atravessaram ela no meio da rua e passaram fogo. Então eu peguei a minha luga e fui atirando, 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 atirando no balão. O prêmio pela minha cabeça era um milhão de dólares da época. O Carlos Eugênio, se fosse capturado, com certeza seria torturado até a morte, porque era um cara que era odiado. Foi uma derrota para a repressão, né? Deixar que o Carlos Eugênio sobrevivesse. Que saibam os golpistas que, se nesse país tiver golpe, vai ter sempre gente que vai resistir. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti